Ei! Abre-o! Abre-o, por favor! Caraca galera, tava reassistindo a Taki on Taita esses dias dubladão e tava relembrando o horror do estrondo chegando a Marley. Cara, o Eren se perdeu total na brisa dele, concordam? Ei! Chegou a hora, é o dia do julgamento. Desde o dia em que eu nasci, sempre houve uma muralha deprimente na minha frente. Ver todas essas coisas. Isso é... Liberdade! Finalmente chegamos. Eren!